Oi, oi, gente! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Tânia Ara Noronha e sejam muito bem-vindos ao meu canal. E hoje é um vídeo um pouquinho mais diferente, não vai ser um vlog, tá bom? Porém, é um assunto muito, muito importante que a gente tem que tratar aqui e principalmente pra quem tá pensando em fazer um intercâmbio, pra quem tá pensando em vir aqui pra Austrália, ter esse documento tão importante, que é, como eu já disse no título, o TFN. E eu venho aqui pra contar pra vocês o que é esse documento e o rolê que aconteceu comigo. Gente, eu sofri um mês pra tirar o meu TFN e foi assim, uma luta. Vou contar essa história pra vocês, porém, um pouquinho mais na frente. As perguntas principais que a gente tem que responder são o que é o TFN, né? O TFN é o Tax Fire Number, que ele é como se fosse um similar do nosso CPF. Cada indivíduo tem o seu e a gente pode receber e já descontar o nosso imposto direto na fonte com esse número, tá bom? Entre os documentos que a gente tem que tirar assim que chega, eu aconselho você tirar o Tax Fire Number assim que você chega, tá bom? Foi o que eu fiz. Quem assistiu o meu vídeo aqui anteriormente de o que eu fiz no meu primeiro dia na Austrália, vou deixar aqui em cima pra vocês. Gente, é muito importante. O meu amigo, nesse caso, ele me ajudou a fazer a aplicação desse pedido, porém, algumas agências ajudam sim os seus intercambistas, né? Não foi o caso da minha. Tainara, e quanto que custa fazer a aplicação desse documento? Gente, esse documento você não paga nada, apenas faz uma aplicação online. Posteriormente, se vocês quiserem, eu posso até fazer vídeos aqui mais elaborados, explicando bonitinho como não passar perrengue, como eu passei na hora da aplicação. Estou chegando na Austrália. Preciso do meu Tax? Do meu Tax? Desculpa. Do meu Tax? Sim, você precisa. O indicado é todo mundo ter o seu, porque é o seu número de identificação. Ai, Tainara, eu não posso trabalhar se eu não tiver o Tax? Você pode sim trabalhar. Porém, de acordo com as leis aqui, e dependendo do seu empregador, ele pode não esperar esse número sair, tipo, se demorar muito tempo, pode ser que eles não esperem e sejam descontado um valor altíssimo dos impostos. Porque todo mundo aqui paga imposto, tá bom? Tem um valor muito baixinho de quem recebe muito pouquinho que não paga. Porém, praticamente todo mundo paga, tá bom? E qual é esse valor? Esse valor é de apenas singelos 47% de imposto em cima de tudo que tu trabalhar. Vamos supor que você trabalhou mil dólares. Se você não trabalhou mil dólares, a moda 470? Mil dólares? É, 47%? Dá. Eu vou no número fechado. 470 dólares vão diretamente para o governo. E é isso mesmo. Ai, Tainara, mas é tanto dinheiro. É sobre isso, são as regras dele. Então, a gente vai ter que dançar conforme a música. Vamos orando para que o seu Tax saia rapidamente, para você não passar por esse aperreio. Para quem não sabe, aperreio é essa, sabe, essa dificuldade. Ou então, essa situação. E qual é o tempo que demora para o seu Tax chegar? Algumas pessoas estão saindo com duas semanas de aplicação, mas normalmente ele sai até 28 dias de aplicação. E uma última informação que eu acho importante também é que esse número tem nove dígitos. Certo? Então, se tiver menos do que isso, ele vai estar errado. Você já presta atenção aí para não ter nenhum problema. E o que foi o meu rolê? Gente do céu. Primeiro, eu fiz a minha aplicação bonitinho. Meu amigo me ajudou, fizemos a aplicação. E nada de ter notícia. E eu não liguei, e eu não fui atrás. Eu disse, não, vai dar certo. Tem aí ainda duas, três semanas para poder chegar. Está tudo bem. Pés e amor. Não faça isso. Não espere, assim, pela boa vontade deles aparecerem com Ah, você precisa retificar alguma coisa. Não vai acontecer isso. Eu decidi ligar uma semana atrás para saber o que estava acontecendo, porque já ia completar um mês e o meu Tax não estava sendo emitido e eu não tinha nenhuma informação. Antes de eu ligar para a mulher, eu fiz uma nova aplicação. E aí deu um problema de informação, sabe? E aí eu liguei para ela e ela pegou e disse para mim Olha, tem umas contradições aqui nas suas duas aplicações. Eu preciso que a gente faça a retificação. Primeiro, o seu nome. Gente, se você tem um nome grande, enorme que nem o meu, que vai além de 23 caracteres, por favor, não deixe isso acontecer com você. Você pega e você já liga para lá para poder desenrolar esse negócio, porque o meu ficou faltando duas letras do meu nome, porque meu nome é muito extenso e eu fiquei com vontade de trocar de nome, sim. Fiquei com vontade de retirar nomes, sim. E aí ela disse, olha, eu vou precisar fazer a retificação manual, porque o seu nome é muito maior do que os caracteres permitidos na aplicação. Tudo bem, eu vou orando para que ela conseguisse fazer tudo manual. Ela fez algumas correções lá que tinham que ser feitas. E aí ela me disse, olha, está tudo ok com a sua aplicação. Eu excluí sua segunda aplicação, deixei a primeira, que já tem mais tempo. E agora, amanhã, você já pode ligar para mim e pegar o seu número de identificação. Aí eu, ai meu Deus, que felicidade. Gente, foi o dia mais feliz da minha vida. Quando foi no outro dia, eu liguei para lá. Eu fiquei muito mal nesse dia. O cara disse que não tinha encontrado absolutamente nenhuma informação minha. E quando foi a noite, eu tentei ligar novamente, não consegui informação. Quando foi no terceiro dia de tentativa, eu disse, cara, eu vou lá no office deles. Eu tive que ir lá no office. Não tive o meu amigo para ir comigo, ele estava trabalhando. Porque eu tenho certeza que se ele estivesse aqui, ele iria comigo, né? Mas, enfim. Vou na cara e na coragem, eu não quero saber. Fui bater, ó. Aqui de casa para lá, estão 30 minutos caminhando. E eu fui. Quando cheguei lá, com o meu inglês de palavras-chave. Meu amor, foi muito palavra-chave aqui, palavra-chave ali. E consegui mostrar a minha identificação. E ela pediu uma segunda identificação. Eu tive que ir atrás. Foram dois comprovantes de identidade que eu levei. O rolê foi que ela disse, olha, a minha manager vai ligar para você. E ela vai pedir algumas informações. Tá bom. E nada dessa ligação chegar. Nada dessa ligação chegar. E aí eu fui ver, o meu celular estava bloqueando, estava bloqueando ligações com números desconhecidos. Tive que ir lá. Ai, meu Deus. Quando eu lembro, tinha que dar um desespero. Eu tive que ir lá nas configurações e desfazer. Se vocês quiserem, eu ensino também num outro vídeo para vocês, bonitinho, para não correr esse risco. E eu peguei e consegui falar com ela. Gente, eu tive que soletrar o meu nome todinho em inglês para essa mulher. Soletrei tudo. Eu nunca aprendi tanto a soletrar em inglês como eu aprendi nesse dia. Eu sei que eu passei o máximo de informações que ela pediu para mim. Fiz confirmação do meu número de telefone, tudo direitinho. E aí eu consegui pegar o meu número de TFN. Anotei. Ela falou no live. Anotei toda feliz. Repeti. Quando eu chego em casa, minha chefe disse para mim. Ai, que nada. Seu número de TFN está errado. Tá faltando um número. Ai, eu estava tão feliz. Vou mostrar para vocês como foi que eu saí de lá do office deles, tá bom? O que é que acontece? Lá na hora, eu estava confirmando os meus dados. E aí eu não sabia falar o W. Gente, eu não sabia falar o W em inglês. E ela bem baixinho falou, sabe? Ela falou bem baixinho a pronúncia do W para mim. E aí eu consegui falar. A mulher pegou e conseguiu passar o meu número. E antes disso, ela tentava me ligar e não conseguia receber a ligação. Porque o modo do meu celular, nas configurações, estava de uma forma que recusava toda ligação desconhecida. E aí eu, cara, eu não sei como foi isso, mas me deu uma luz, tipo, antes disso. Porque eu só recebi as ligações que já tinham caído. E aí eu, caramba, e agora? Eu fui lá nas configurações, ajeitei. E aí consegui receber a ligação dela. Consegui responder tudo. Gente, quando ela me deu o meu número. Quando ela me deu o meu número. Eu só sabia agradecer. Eu só sabia agradecer. E aí eu... Eu já chorei. Aí já agradeci a ela também. Ela, não, que é isso. Tenha um ótimo dia. Fique bem. Deu tudo certo. Gente, parece que sai um peso, assim, de você. Porque, tipo... O rolê desse Tax Fire Number, eu tenho que dizer depois pra vocês. Eu vou montar tudo direitinho. Quando eu estiver fazendo um vídeo, muito provavelmente, vocês devem estar vendo isso agora. Mas é. Depois de um mês, consegui pegar o meu Tax Fire Number. E eu rolei muito doido. E aí, quando eu cheguei em casa, que eu recebi essa notícia. Eu tive que ir atrás de resolver esse outro B.O., né? Mas deu certo. Como estava faltando só um número. Foi bem mais rápido. Coisa de 15 minutos, eu resolvi. Mas, normalmente, numa ligação, a gente estava perdendo, assim, uns 30 minutos. 35 minutos, 40 minutos. Tentando resolver isso, entendeu? Porque é bem complicadinho resolver pelo telefone. Porém, eu posso ensinar tudo a vocês aqui. Opa. Se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários. Porque aí eu faço bem bonito o mais rápido possível pra vocês, tá bom? Eu espero ter tirado algumas dúvidas inicialmente pra vocês. E se você tá passando por algum problema desse aqui que eu tô te contando. Se o teu TFN tá aí com dificuldade de sair, fala comigo. Vai lá no meu Instagram, arroba Tainara Noronha. A gente pode trocar um papo. Tentar tirar as suas dúvidas. Porque, olha, uma coisa que eu passei foi perrengue pra te ter esse número. Pode ser que tenha acontecido quase tudo comigo. E ainda tá faltando chegar o do Gabriel. Mas aí são outras histórias. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já sabe. Curte, comenta, compartilha esse vídeo aqui. Pra ajudar alguém aí que tá chegando na Austrália. Tá precisando se organizar com a documentação do TFN. Ou tá querendo entender qual a documentação importante que precisa ter por aqui, tá bom? Vamos ter outros vídeos também sobre documentação. Então, se inscreve e ativa o sininho, valeu? Beijo!